Olá galerinha do canal, tudo bom com vocês? Espero que seja tudo bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus, né? E aqui quem fala é a Nanda, responsável pelos conteúdos aqui do canal, também pelos conteúdos do canal Crochê da Nanda Vlogs e do Ateliê Nandas Sojas. Como eu venho mostrando pra vocês, estou aqui nessa produção dessas lindas peças aqui, gente, olha que lindo esses aqui. Finalizei ontem, né, o vídeo mostrando pra vocês, tinha duas peças prontas, é, pronto, ó, feita essa beiradinha aqui e uma faltando. Aí eu fiz a beiradinha e quase concluí a parte do laranjado, olha só, tô na última carreira. Eu vou estar finalizando essa carreirinha aqui, né, pra fechar ele, que já era tarde, já era meia-noite, a hora que eu fui dormir. Já tava super cansada e aí deixei sem terminar a voltinha aqui. Aí, gente, vou terminar essa voltinha aqui agora, cedo, né, e o que eu vou fazer? Este trabalho aqui é uma peça pra mim apresentar amanhã, na sexta-feira, no canal de vlogs, tá? Então, eu vou só fazer essa voltinha aqui e vou vir pra essa peça aqui. Pra poder finalizar ele, né, aí aqui vai duas carreiras no amarelo, que é esse aqui, uma no preto, duas no amarelo novamente e finalizo com quatro carreirinhas no preto. Ainda tem a passadeira, não sei se eu dou conta de fazer a passadeira e ele hoje, né, mas esse daqui é garantido, né, que eu vou dar conta de confeccionar. Apesar que hoje, a hora que der umas nove horas, eu preciso estar indo pra cidade, né, pra poder levar o meu filho pra passar no médico, né, ele tem uma consulta marcada pra hoje. Aí, mas vamos ver, né, posso estar levando, né, se eu dar conta de terminar esse tapetinho antes de ir pra cidade, pretendo levar a passadeira pra estar passando, né, que são quatro voltinhas, né, e como vocês sabem, a espera no postinho, no hospital, essas coisas assim, é demorada, né. Então, vou iniciar aqui o meu vlog com vocês, né, como vocês podem ver, né, eu tô praticamente terminando aqui essa produção aqui dessas seis peças, né, e olha, tem bastante. Utilizei este barbante aqui, que tem bastante, né, que não é sobrinha, né, tá aberto e tudo, mas não é sobrinha. Utilizei esse daqui, que também não é sobrinha, né, e o laranjado, né, que é a nossa carreira, a nossa parte base aqui que eu estou finalizando. Agora, gente, tem a parte do biquinho, né, que é com duas carreirinhas, ponto V e os sete pontos altos dentro dos pontinhos V. Não sei qual cor eu vou estar finalizando cada peça dessa daqui, mas, é, vamos lá, não sei. Tô em dúvida, gente, tô querendo utilizar esse daqui por cima do laranjado, não sei se vai ficar legal, mas, é duas cores bem gritante, né, bem destacada, né, não sei, não sei, gente, tô na dúvida. Tem mais umas cores lá dentro que eu posso estar escolhendo, ó, eu acho que esse daqui também fica bacana, ó, finalizar com bege, né, ou com preto também ficaria lindo, né, gente. Acho que eu vou finalizar com preto, vai ficar perfeito, não sei, né, tô um pouco na dúvida. Mas, é isso aí, pessoal, nossa rotina de hoje, quinta-feira, está iniciada, né, e vamos ver o que eu vou conseguir confeccionar hoje no decorrer do dia. Meta, gente, é finalizar este tapetinho aqui, né, pra gravar o vlog detalhado, mostrar tudo certinho pra vocês amanhã no canal de vlogs. Como eu falei pra vocês, gente, eu não tô conseguindo colocar ainda o link na descrição, então vai ficar no comentário fixado o link do canal de passo a passo, o link do canal de vlogs, tá, e ver se eu consigo consertar, é, aponhar lá o link do grupo do Facebook pra vocês e estar indo lá no grupo do Facebook, né, e ir postando os seus trabalhos, me marcando em alguma coisa que vocês fizeram lá no meu canal de passo a passo, ou qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar comigo, tá, pra facilitar pra vocês estarem entrando em contato comigo, tá bom, gente? Então, rotina iniciada, né, bora lá trabalhar, porque agora são 7h52, até as 9h tem uma hora pra estar trabalhando, vamos ver quanto que eu vou, é, fazer aqui, a hora que eu parar, gente, pra ir pra cidade, eu vou ir mostrando pra vocês em que pé que andam as minhas peças, meu tapete, se eu fiz mais, se eu consegui bater a minha meta, vamos, bora ver, né, mas até as 9h eu queria estar com esse tapetinho pronto, então bora lá trabalhar, ver se eu consigo finalizar ele. Então, pessoal, voltei aqui pra mostrar pra vocês, né, até onde eu consegui fazer o meu tapete, né, quase venci, falta eu fazer, no caso, iniciei essa carreirinha aqui, ó, que é a segunda, né, das 4 que eu vou fazer mais uma, e já vou vir com o bico, né, tá quase finalizado. Agora são 9h30 da manhã, tava chovendo aqui, agora eu parei, deu uma paradinha na chuva, vou arrumar meu menino, pra gente tá indo na cidade fazer a consulta dele, né, a consulta dele é 10h15, mas não vai dar tempo de eu fazer mais coisas aqui, né, vou acordar ele, vestir ele, pra gente tá indo na consulta dele. Aí, gente, eu acho que eu vou levar a passadeira, né, pra mim tá fazendo lá, né, porque ela é maior, vai ter mais coisa pra mim fazer aqui, não sei se eu levo o tapetinho pra finalizar lá mesmo, porque sempre é demoradinho essas consultas, né, e é isso aí, pessoal, vim mostrar aqui pra vocês como que tá o andamento, nem peguei no suplazinho, ó, pra finalizar, vou deixar ele pra depois, né, se eu não terminar, tá bom, o meu, a minha meta de hoje é finalizar esse tapetinho aqui, porque eu preciso, né, tá fazendo vlog pro canal de vlog pra amanhã, que é sexta-feira. Então, pessoal, vamos ver, né, se eu vou conseguir fazer alguma coisa no, lá no pochim, se vai demorar, se não vai, mas quando eu voltar de lá, da cidade, eu mostro pra vocês se eu conseguir fazer alguma coisa ou não. Então, pessoal, vim aqui finalizar o meu vlog diário com vocês, tá, fiquem ligadinhos aí, porque no final do vídeo eu vou fazer uma perguntinha pra vocês, pra saber se vocês querem ou não, porque eu continuo, e na verdade eu já perguntei, né, mas enfim, deixa pra lá, vou deixar no final do vídeo. Então, pessoal, eu tinha parado lá na, pra fazer, faltando as quatro últimas voltas, né, eu acho, é, eu acho que sim. Então, o que que acontece? Levei o meu crochê pro hospital, fiz a consulta do meu filho, tudo certinho, né, médico passou lá os exames pra ele fazer, aí vou ir lá amanhã pra poder, amanhã não, né, só segunda-feira, porque amanhã é feriado, né. Então, olha só, finalizei, porém, gente, pra mim tá fazendo a passadeira, tá aqui, ó, o score da minha passadeira, o sol tá se pondo, gente, não tá aparecendo, o laranjeado tá, é, rachando de forte, e o amarelo ficou meio apagado, né, mas vamos lá, vai ter vlog detalhado, com a iluminação perfeita pra não estar mostrando a cor pra vocês, certinho. O que que acontece, gente? Ó, o meu preto não dá pra mim confeccionar a passadeira, e eu não quis arriscar de iniciar a passadeira, e depois ter que, é, ir comprar o barbante, e acabar dando uma diferencinha na passadeira, assim, na tonalidade da cor do preto, né, e o que que eu resolvi fazer? Comprar um barbante pra fazer a passadeira, né, um cone, e deixar esses aqui pra vir trabalhar nas minhas sobrinhas, olha aí, gente, a situação que tá ali, o celular tá ali assistindo as colegas. Ai, Deus, aí depois eu tenho que assistir tudo de novo pra comentar, mas enfim, dá nada não. Então, gente, tá aqui a passadeira, né, assim que eu for na cidade, eu vou estar comprando o meu preto, porque eu vou finalizar esse jogo de cozinha, nesse estilo aqui, e daí vai, vou vir mostrando pra vocês também no decorrer da semana, aqui no canal de, é, rotina, é, não da crochê, rotina e vlogs. Olha só essa lindeza que eu tapetei, Jennifer, do canal da Crocheda Geo Oficial, tá, gente? Lindo, 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 maravilhoso. Gente, a cor tá perfeita, porém aqui tá batendo sol, né, finzinho de tarde, e tá um pouco, tirando um pouco da tonalidade da cor. Porém, como eu tinha falado pra vocês, a minha prioridade era finalizar esse tapete, finalizei ele, né, tá prontinho pra mim gravar o vlog detalhado, peso, tudo certinho pra vocês. E olha só o tanto que eu ainda fiz, é, do insuplase, gente, fiz bastante, né, fiz bastante, ó. Terminei a carreirinha que tava faltando aqui, fiz o bico e o bico desse. Esse daqui eu coloquei o preto, ó, como já não dava pra mim fazer a passadeira, já fiz de preto aqui na sobrinha e fiz esse daqui no cinza, olha que cinza lindo. Cinza não, gente, chumbo, aqui, no chumbo. Esse chumbo tá perfeito, perfeito, perfeito. Eu pensei em colocar essa cor aqui no próximo, gente, mas tô indecisa, não sei. Vou deixar uma pergunta pra vocês. Qual cor vocês querem que eu coloque pra finalizar este suplá aqui? Tem o... Ai, gente, esqueci o nome dessa cor aqui. Tem o bordô, tem amarelo, tem verde-água, tem esse amarelo, tem azul. Então, gente, comentem aí qual cor vocês querem que eu finalize este último suplá aqui. Aí, né, comentem aí, deixem no comentário que eu vou estar fazendo da cor que a primeira é comentar aí no vídeo. Tá certo, gente? Então, o que eu tava falando? Gostaria de perguntar pra vocês, meninas, o que vocês estão achando dos meus vlogs de rotina e se vocês querem que eu continue fazendo vlog de rotina ou vocês querem que eu pare de fazer os vlogs de rotina, mas eu quero que vocês sejam sinceros se vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal ou não. Lembrando que vlog detalhado, de peso, medida, fica tudo certinho, o nome das cores, tudo certinho no canal de vlogs Crochê da Nanda Vlogs. E, consequentemente, tem passo a passo desse tapete aqui, desse suplá aqui, né, que a minha cliente comprou três joguinhos de mim e eu resolvi gravar pra homenagear ela, né, porque ela amou. Gente, esse verde aqui não tá, esse verde aqui, estranho, tá? No vlog eu vou tentar gravar ele antes do sol começar a se pôr, porque daí aparece a cor verdadeira certinho pra vocês. Os outros vídeos, gente, apareceu a cor certinho, não ficou assim estralado, sabe? Mas é porque o sol ainda tá se pondo aqui. Agora já são 17h53 da tarde, né, aqui no meu estado, estado de Rondônia. Então, gente, comentem aí. Vocês querem que eu continue com o vlog de rotina? Meu, Amora! Amora quer não participar do vídeo também, né, Amora? Então, se vocês quiserem, comentem o que vocês querem, que eu continue com os vlogs de rotina e se vocês acharem que tá muito chato, entediante, todo dia a mesma coisa ali, tipo assim, que de certa forma é basicamente a mesma coisa, né? Ah, iniciei essa peça, pretendo fazer isso, não fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Então, enfim, gente, como é a rotina, a minha rotina, gente. Então, comentem aí se vocês querem ou não que eu continue e deixem no comentário. O primeiro comentário que cair, a cor, vou estar fazendo a cor que é a primeira comentar aí. Qual cor você quer que eu faça esse suplazinho aqui, o biquinho, né? Essas duas últimas voltinhas aqui. Então, vamos ver quem vai ser a primeira a comentar a cor e qual vai ser a sortida que vai ganhar. E eu vou estar falando o nome dela no canal de vlogs. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, comentem, compartilhem. Ative o sininho pra receber todas as notificações. É claro, se inscrevam primeiro, né? E vai ficar no comentário fixado o link do canal de vlogs, o link do canal de passo a passo pra vocês irem lá, se inscrever, conhecer minhas pecinhas e vlogs diários que tem lá. Diários não, tem segunda. Segunda produção do final de semana, na quarta-feira, é hashtag Amigas Crochetando com as Sobrinhas que vai ter vlog detalhado dessa peça aqui. E sexta-feira tem a minha hashtag Vasculhando o seu canal. Então, pessoal, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui! Fui!